E aí pessoal voltamos aqui e na última parte o que a gente tem que fazer e lá onde a coreja apareceu junto com o Dorio né isso mesmo lá onde tem a árvore aquela moreira maligna satânica e vamos lá para ver o que vai acontecer e hoje estamos aqui perto ó meu Deus vai ter uma coisa soltando um miasma ali ó meu pai uma trilha de sangue fresco aqui atrás ele tem um cadáver podre ó meu Deus puxa para passar um ponto das horas o que é isto será que o demônio tá aqui e se a câmera fica torta o que é isto meu Deus é o Dorio sim deve ser pela roupa amarela né sim está fundido no satanás e coreja está ali saindo do corpo dele meu Deus eita caralho deixa eu usar vou utilizar duas magias olha temos magia do gelo vou usar o nibi oni significa demônio e bi é fogo ou seja capeta do fogo da hora tome gelo vixe tem pouca magia dessa em nossa que porcaria de fogo do inferno esse não gostei carai sempre confundindo a parte do equipamento parte dos itens que bosta é o riem que queria usar a porra e aquela bola de fogo mais forte não se aproxime satanás maldito que porra o cara de fumaça maligna aquela ai meu pai acabou o gelo se aproxime capeta olha a coreja mesmo que está saindo ali do ombro né do peito ai meu Deus sai ai morreu graças a Deus morreu que porcaria maligna mas foi fácil olha a roupa com sangue manchinhas de sangue selo uranos depois de mil anos olha só que satânico dá para se esconder dentro por que será em será que uma coisa maléfica vai perseguir nós mas tomara que não vou chorar selo urano é ali é o sete né é o sete tem ali também vamos investigar da hora mente aquela parte nova pessoal se você tivesse que ter um barulho chato ai desculpa mas é o cara ali fora cortando a grama espero que não esteja aparecendo o barulho ai deixa eu aumentar um pouquinho nem sei onde há o botão não vou nem mexer porque está tudo escuro aqui e agora oh que das hora saímos aqui para que a gente veio aqui ah tem outro selo né temos que alcançar outro selo que burro ai mãe por aqui acabaram os capetas eu acho espero ah o selo que está aqui aquele selo ali que é o sapo não dá para a gente não tem ele talvez não tenha nada de importante lá né talvez a gente nem deva pegar mesmo esse selo que é o jardinzinho olha que das hora finalmente vamos utilizar aquele negócio de madeira que a gente pegou lembra que a gente pegou uma tipo uma uma manivela ou válvula não é aqui jumento isto aqui sabia que tinha que usar essa merda aqui agora a água irá parar agora a gente vai poder descer lá onde tinha não podia atravessar né oh quem apareceu caralho eu queria poder dar um zoom na cara dela meu deus sumiu que coisa do inferno que coisa do inferno curé me dá medo agora vamos descer por aqui das horas realmente templo tori das horas sim olha lá o espelho que nós estava procurando espelho da verdade usado em rituais que da zerinha lá vem o peixe do inferno dois peixes a cabeça entortada taca no as do meu pé vou morrer equipamentos itens mas o que mais de mais dia das horas nós tem vou guardar isso aqui para algum chefe né vai causando ribari que é mais fraquinho já deu bug ali fiquei em pânico ó esse leque é forte oxi que poder da água que foi aquele que ele usou satanico das horas só que meus pés sofreu satanicamente não liberou item que bichinha e aqui também não mas morreu destilada das horas não é nada não é nada então vamos voltar tudo para colocar o espelho lá onde nós tava querendo ter acesso né lá na negócio de pedra lá lá vem curé endemoniada no satanás puta que pariu olha que satânica meu deus me deu um tapa nas costas tá porra sai demônio caralho lembra que a gente leu um arquivo lá que falava que não dava para usar card nem faca nem arma né contra ela teremos que fugir vamos usar uma meditação suprema que das horas agora onde nós tem que cadê voltar tudo lá para a árvore ó meu deus barulhos malignos de gato eu acho que a gente deve tá perto de acabar essa fase já tá dando 3 horas de jogo já quer dizer já deu né acho que cada fase deve ter isso 3 horas e meia 3 horas e 20 mais ou menos será que tem que descer por aqui que coisa é esta sakuya-san os bichos da seda nas folhas da moreira os bichos da seda revivendo os mortos e fazendo não sei o que lá não consegui ler tudo vixe tacou fogo aí sabem será que isso pode significar que não vai mais ter sacrifício daqueles de nascimento alguma coisa assim que das horas ixi ferrou tudo caminho sem volta tomamos no meio das bundas vamos ver se tem algum item perdido para cá oh oh dá para subir mas não tem itens então vamos entrar na caverna maléfica de novo espelho da zora esse hein oh caralho macumba satânica essa cê é doido de entrar aí aí depois alguém tira o espelho você fica preso chorando sofrendo lá dentro por mil anos de agonia e de dor que visão das horas vou dar esse save lógico 3 horas e 2 já save concluidamente concluído que pode ser isto isso aquela mesma parte da utsuke onimi não gostei de você acabou o mapa do subterrâneo vamos utilizar aqui né a ferramenta podre quer dizer a ferramenta para esbagaçar a parede podre tá porra quase se auto soterrou o barquinho pelo rio de sangue que teremos aqui meu deus não gosto dessas cavernas um velho maldito fedoreto podre senta na coluna velho senta mais vem na canela agora não vaza lixeiro trouxa pegou fogo no rio será que é os caras de kugutsu ana? que merda tomara que sirva para alguma coisa né para distrair algum chefe ah o bom é isso desse card né distrai os inimigos mas eu não gosto dele acho um pouco inútil nota do miyoshimaru 3 agora eu sei o que está acontecendo a mansão se tornou um enorme ninho de bicho da seda eu sou um bicho da seda também um bicho da seda que se torna casulo que coisa satânica velho estás louco vamos continuar para cá e agora a enfermaria a enfermaria porque aqui é onde tem aqueles aqueles casulo aqueles isso esses cadáveres e esses baús aqui aqui está onde ficam as criaturas para renascer né por isso é o enfermaria foi obtido uma ferramenta também vamos embora vamos alugar aqui de novo que nojo desse lugar imagina o inferno podre a câmera dos sonhos por que? esse nome duas baleia infernal não vou matar fugirei satanicamente não há itens não gosto de ficar matando essas baleia inútil ai deus a câmera dos sonhos é aqui né eu devo ser morto aqui levou um susto o que é isto? o papelzinho das horas a nota do miyoshimara 4 nesse ponto? acho que é isso aqui eu consigo ouvir a voz de todo mundo eu posso ouvi-los chamando pelos pelos barquinhos há muito tempo alguma coisa assim vou me juntar a eles logo acho que é isso né não sei pare de gritar vou usar cadê? olha que maligno corra todo mundo estava morto será que o outro gêmeo morreu? porque um estava morto né lembra lá no começo da UTSU que quando estava pegando fogo Marvel né só as cinzas aí a Sakuya foi e tacou fogo nessa então será que eles morreram? tomara né satanáses malditos não há nada nesses baús esse baús também está selado com aquela força que não pode ser aberta né está selado por dentro ali uma criatura estranha totalmente esbagaçável meu deus tem sangue ali tem um selo aqui e agora por onde nós vai? lá tem todo aquele caminho vixi vamos para cá a sala dos cadáveres podres para cá não tem porta nenhuma olha que maléfica essa parte a porta é das horas que não se abre credo uma fumaça podre sangue puro isso aqui é onde a UTSU que estava olhando né o próprio cadáver podre e a cureja caída em cima dela mas ali não dá para investigar mais nada olha o Yungaki no casulinho vixi que coisas das horas SUTEGUMO pó que mais que teremos? de onde a gente veio? sei lá olha que itens bonitos eu gosto não há mais nada então se não há mais nada vamos embora já fomos lá vamos para cá de novo aquele lado de lá já foi? falta olhar aqui né que nós não foi eu acho a gente veio daqui né? vamos voltar voltar no tudo das horas mente das horas sangue vamos abrir este selo agora subterrâneo que caminho é este? vixi uma baleia no caminho fica ai baleia baleia rápida da porra aqui é o selo Júpiter não meu Deus outro caminho aqui embaixo o que será que teremos aqui? que não tem acesso saco e a burra corre fica ai andando do nada parando sozinho que merda é essa? uma cena do inferno como você ousa atacar fogo? morreste maldito você irá morrer por isto vamos ver quem mata primeiro capeta não há meio de passar por aqui então vamos entrar aqui praguinha infernal ali é o Júpiter né? o Júpiter é o que parece o pentagrama só que não é o pentagrama do satanás é o pentagrama normal será que a gente vai achar um véio aqui? que maligno né? aqui é onde o véio aparecia estou em choque livre das horas oia selo Júpiter livre do domão número 5 na verdade entrar em um casulo nove vezes não revive o morto o que acontece é que a morte é renascida como suas crianças as amoreiras o que acontece é que os mortos são renascidos como crianças as amoreiras que coisa infernal isso essa é a magia que esteve sempre enganando os os bichos da seda ah não estou enganando não é outra coisa parece que essa magia foi feita para os bichos da seda e não para humanos só para criaturas eu acho né vai tentar usar em pessoas e deu tudo errado elas viraram satanases mas ainda está viva lembrando que ele é mestre dela né o véio tá bugando não reparei o que ele falou ali o que? é por isso que você mandou a gente aqui? aqueles discípulos foram simples manifestação do meu poder era do meu plano usar como sacrifício eles eles foram perfeitos para a magia com o cabelo escroto do véio suas criaturas insignificantes tem apenas um propósito juntar aos mortos e se completar nove vezes de ódio tacou fogo ué que da zora isso aí idiota aí criança estúpida caralho da zora essa cena gostei do poder do fogo e é isso aí pessoal vamos finalizar por aqui valeu e até a próxima